Oi gente, estou aqui hoje para falar sobre o curso de engenharia de controle automação, também ele é muito conhecido pela parte de robótica, mas não é só isso, por isso que eu estou aqui na frente do robô, e é um curso que trabalha as áreas de mecânica, eletrônica e computação, formando profissionais capacitados, principalmente para integrar essas três tecnologias, desenvolvendo outros dispositivos, que não somente o robô, máquinas, equipamentos inteligentes, hoje muitos dispositivos com eletrônica embarcada, aplicados nas casas, nas residências, e para isso os alunos precisam de uma sólida formação nessas três áreas e na integração entre elas. O diferencial do curso de engenharia de controle automação na Mauá é a característica muito prática dele, com uma quantidade grande de laboratórios, no mesmo nível que a indústria possui. Então a gente dá um foco no aluno, numa formação para o mercado de trabalho. Quanto às oportunidades e áreas de atuação do engenharia de controle automação, ela é uma engenharia muito ampla, que hoje eu posso estar atuando dentro da indústria, posso desenvolver dispositivos, dispositivos para internet das coisas, que hoje está bem comum, se falar internet das coisas, conectividade com eletrônica embarcada. Então ele abre uma gama de trabalho muito grande para o profissional formado na engenharia de controle automação. Além de tudo, a indústria e o mercado hoje necessitam muito da parte de automação para se tornar competitivo em termos de qualidade, produtividade e na eficiência de sua produção. Dentro da Mauá ainda a gente dá uma característica muito importante para os formandos, ao nosso regresso, que é a possibilidade de atuar dentro do mercado local e também do mercado global. Hoje o curso de engenharia de controle automação possui também um convênio de dupla diplomação para os alunos. Temos alguns alunos que estão indo para a Europa, tiram o diploma em uma universidade da Europa e voltando ao Brasil concluem o curso tirando o diploma de engenheiro de controle e automação da Mauá também.